E aí, me chamo Mateus, sou de Pontalina e eu tô vindo aqui pra falar do produto da Pop Art Skin Que é essa maravilhosa skin de One Piece do Play 4 Eu optei em não colocar o resto das partes pra deixar o controle bem daorinha assim Mas fora isso cara, adorei a skin em geral, perfeita em estado, passa a mão assim lisinha E só tenho a agradecer a Pop Art Skin por mandar essa skin perfeita e maravilhosa pra mim Muito obrigado